Clássicas e super cool. As listras têm um acordo com a moda, são consideradas uma tendência vitalícia e se depender das passarelas de moda, as listras vão dominar o closet desse verão. Para a temporada, no entanto, elas surgem em versões mais atualizadas, mas sem abandonar o estilo negro, eternizado e que é inspirado nas roupas dos marinheiros. As saias e shorts de cintura alta também aparecem coloridas e com listras mais finas ou mais alongadas, dependendo do modelo. Aposte também nessa temporada na tendência com linhas de sentido vertical e horizontal, ou até transversal, em tons mais vibrantes para serem usadas da cabeça aos pés. As listras ganharam texturas e cores e muitos detalhes, que as levaram para as ruas e hoje são indispensáveis para qualquer momento. E vale a dica, as mulheres de poucas curvas e mais sequinhas, os modelos mais justos no corpo, ficam incríveis e deixam o shape mais desenhado. Se você for mais cheinha, não tenha medo das listras, apenas tome um cuidado para não aumentar as medidas. Prefira listras mais grossas e mais espaçadas, além das cores neutras. Essas foram as dicas do Tudo de Moda.